Bem vindo meus amigos Nesse próximo vídeo estarei passando um pouco da história da extinta Erolis Henrique Erolis resolveu em 20 de dezembro de 1934 explorar o transporte coletivo de Mogi das Cruzes na região metropolitana de São Paulo Que na época era um setor novo e que apresentava várias dificuldades Adquiriu um veículo Chevrolet Tigre tipo Ramona em 1934 Conhecido na época como Jardineira que transportava de 20 a 25 passageiros Nesse veículo fez a primeira linha regular de ônibus da cidade de Mogi das Cruzes Ligando o centro ao bairro de Taiassupeba Na época Capela do Ribeirão Em 1937 adquiriu seu primeiro veículo zero quilômetro E foi agregando a empresa como sócios seus filhos e sua esposa Já em 1964 uma frota maior e crescente surgiu a razão social Transportes e Turismo Erolis Com o passar dos anos crescia cada vez mais e dominou sozinha o transporte coletivo municipal de Mogi das Cruzes Por mais de 60 anos e o transporte municipal também dos municípios de Santa Isabel e Guarema Operou por longos anos as linhas metropolitanas mais rentáveis Que ligavam essencialmente Mogi das Cruzes aos outros municípios do Alto do Tietê e a capital Só perdia em números de linhas para a aviação Poá Perdão, para a aviação Poá Além disso, operava as linhas turísticas regulares dentro do Brasil E também em linhas internacionais Ligando o citado país ao Paraguai, Argentina, a Bolívia, ao Uruguai e ao Chile Seus ônibus eram sempre novos, conservados e modernos Sua pintura, conhecida nacionalmente A Erolis servia de referência para as demais empresas Foi considerada uma das melhores empresas de transporte do Brasil Henrique faleceu em 7 de outubro de 1964 Seus herdeiros e sócios assumiram a controle da Erolis Como é relatado pela própria empresa até hoje Deixou concretizado seu sonho Seu esforço foi reconhecido em várias cidades Como moneclatura de uma avenida e de uma rodovia A trajetória de sucesso acabou em 2004 Com a crise financeira que a empresa começou a enfrentar naquele ano Os amigos, se vocês gostaram Deixe aquela curtida no vídeo Se inscreva no canal que ainda não foi inscrito E compartilhe com seus amigos E ative o sininho Obrigado a todos E ative o sininho E ative o sininho